Vamos ver agora um outro exemplo de sistema sem usar código de erro. O primeiro foi um sistema que era limitado em banda, e esse aqui vai ser um sistema limitado em potência, porque os requisitos são tais que o canal continua WGM, mas agora a largura de banda, ao invés dos 4 kHz disponíveis anteriormente, passou a ser mais do que 10 vezes maior, é de 45 kHz. Por outro lado, a potência no receptor dividido por N0 baixou, então agora são só 48 dB vezes hertz. E a taxa de bit continua mínima em 9.600, e a probabilidade de erro também de bit tem que ser menor ou igual a 10 a menos 5. Então, para esse valor de probabilidade no receptor dividido por N0, o EB dividido por N0 tem que ser 8,2. E se a gente comparar o RB, que é a taxa de bit, com a largura de banda do canal, esse WC aqui é o exigido, a largura do canal em si, a gente vai usar depois o W como sendo da nossa modulação, ou do nosso sistema, a gente vê que o EB é relativamente pequeno em relação à largura de banda. Além disso, o EB também é relativamente pequeno, ou seja, indica que a gente está lidando com uma situação de um canal limitado em potência, e a gente vai adotar, então, uma modulação ortogonal, o M e FSK. E qual é o valor de M que é necessário para que a gente atinja a menor taxa de... para que a gente atinja para uma determinada taxa de bit, para que a gente atinja um valor razoável em termos de taxa de sinalização. Então, aqui, ó, a nossa taxa de sinalização vai ser para o M e FSK, né, ela vai ser a banda dividida por M. Então, eu tenho, basicamente, que encontrar o maior RB, ou ver como é que eu atinjo esse 9600. Então, uma ideia é, ó, se eu tenho essa limitação aqui, né, da taxa de sinalização ser a minha taxa em bits dividida pelo número de bits por símbolo, certo? E eu quero atingir 9600. Eu tenho que ver... O M aparece aqui, olha, em 16 e também como log de 2, log de M na base 2. De tal maneira que eu tenho que encontrar um M que faça com que isso daqui caiba dentro dos 45 kHz e, ao mesmo tempo, me dê os 9600. Então, quando eu escolho 16, isso funciona. Vejo que se eu escolhesse 32, né, eu já teria uma situação diferente, né, talvez não cabendo agora nos 45 kHz. Mas o fato é, com o M16 coube e atendeu os 9600 bits por segundo. Agora, eu me debruço sobre a probabilidade de erro, né. Então, essa é uma fórmula que vale, né, para qualquer constelação. A energia de um símbolo é a energia do bit vezes o número de bit por símbolo. A gente já viu ela. E agora eu só reescrevo para colocar em função do PR dividido pelo N0. E eu vejo que a energia do símbolo dividido pelo N0 é 26. E agora, a fórmula para o FSK, né, isso daqui alguém já deduziu, então o livro do texto está só usando, que a probabilidade de erro de símbolo do MFSK é dada por M-1 dividido por 2, a exponencial de menos ES sobre 2N0. Que, para o nosso caso, né, com M16 e esse ES sobre N0, 26.44, dá 1.4 vezes 10 a menos 5. Aí, notem que é diferente o MPSK. É razoável pensar que se eu usar a codificação de gray, eu estou errando pelo símbolo vizinho. É razoável isso quando o ruído é baixo. Mas aqui na constelação ortogonal, a relação que há, já que não faz sentido pensar em o símbolo vizinho, já que todos os vetores são ortogonais aos outros, então a diminuição da probabilidade, quando a gente calcula a probabilidade de erro de bit comparada com a probabilidade de erro de símbolo, ela varia dessa forma. E aí eu baixo, né, não baixo muito, mas eu baixo para 7,3 vezes 10 a menos 6, usando, né, isso K, que é o número de bit por símbolo como sendo 4. E aí, como ela atende, então, eu também consegui projetar esse sistema, que aí é limitado em hipotência. E aí, como ela atende, A CIDADE NO BRASIL